Alô família, saúde e paz, aqui é Mano Gangsta, estou a passar aqui, muito rápido, paz e amor é nós fazer acontecer. Amanhã, dia 2 de junho, uma notícia que foi muito pesada para hoje, que é dia da criança, né? E um de junho, mas o governo veio e apresentou a sua proposta, praticamente está aprovada, de que a partir da manhã, no dia 2 de junho, o preço dos combustíveis, ou seja, da gasolina em Angola, passa a custar, ou passará a custar, 300 quanzas por litro. Só que é para vos dizer, família, que a subida do preço dos combustíveis em Angola vai fazer com que todos os produtos vão disparar. O governo tomou essa medida, tendo a haver uma reação. O presidente que está no poder, ele não foi eleito, é um ditador que sequestrou o Estado, que roubou nossos votos, em agosto de 2022. Em 2014, eu lembro-me que em Moçambique só tinha subido o preço da farinha de trigo, que disparou o preço do pão. O povo moçambicano saiu às ruas, fez uma greve de âmbito nacional e o governo foi esforçado a recuar com o preço da farinha de trigo. Em Angola, nós não podemos admitir esse capricho dessa bandidagem, dessa corja de bandidos que estão no poder. Manos, temos que agir, o povo todo em consonância. Não é porque o taxista está isento, porque o taxista vai continuar a pagar o taxista e o mototaxista vai continuar a pagar o preço anterior. Isso é mentira. Esse cadastramento é tudo fachada, porque o governo em si nem tem capacidade de fiscalizar, controlar e monitorizar todos aqueles que estão nessa própria base de dados. Isso é mentira. E aliás, mesmo que o taxista e o mototaxista pagarem, os cupapatas pagarem o preço anterior, a fome e a miséria vai estar no prato da casa deles, porque eles podem pagar até o preço baixo. Mas a caixa do frango, que são 9 mil quanzas, vão subir para 14. O pão, que se calhar são de 5 quanzas, vai subir para 150. A gasosa, que são 500 quanzas, vai subir para 1.000. Ou vai subir para 750. Não muda nada. Eles só agarraram essas duas classes, que é para não criar aqui um sentimento de descontentamento generalizado. Mas como eles são nossos irmãos, vivem as mesmas misérias, a mesma pobreza, a mesma exploração que todos nós sofremos, eles vão aderir nessa campanha. A campanha está a vir em breve, daqui a mais algumas horas, vamos dizer o que a gente vai ter que fazer. Mano, temos que esforçar o governo a recuar. O governo tem que recuar. Porque quando vocês foram assinar os acordos com a FMI, nós não estávamos lá. E essas medidas que estão a levar hoje o país para o processo de austeridade. Mano, num país que não se produz nada. Que tem uma economia extremamente petrodependente, que depende essencialmente do petróleo. Uma economia que se fala que haverá uma diversificação por via de uma campanha. Que é o excesso. Tanto populismo e tanta demagogia e nada muda. O próprio João Lourenço, o ano passado na campanha eleitoral, ele como candidato do MPLA, ele disse que quando o barril, a produção em Angola subisse, ia diminuir o preço do combustível. Ele agora aumentou. Cabo Verde, acho que foi ontem ou hoje, já reduziu o preço do petróleo. E Cabo Verde é um país que até depende do petróleo na Angola. É um país que não tem produção que a Angola tem. Quando é que Cabo Verde recua e a gente sobe? Se nós o povo acatarmos, o povo vai ser cúmplice. Não podemos aceitar, primeiro é que ele não é um presidente legítimo. Essas medidas só vão trazer mais fome, mais desemprego, vão aumentar a prostituição, vão aumentar o desespero, a pobreza generalizada dos angolanos. Se nós ficarmos calados, se nós não reagirmos como o povo de Gabindo ao Conene do Mar ao Leste e para todas as diásporas, nós estamos a ser cúmplice com essas medidas de banditismo econômico e político, criado por essa gangue que está instalada no poder. Não podemos ter medo, manos. Nós temos de paralisar, fazer com que o governo recua e o governo tem que recuar. A partir de hoje, amanhã começa a grande campanha. Espero que vocês adiram em grande, porque se esses preços ficarem fixados, manos, se preparem para o dilúvio, para a fome, para a miséria. Porque isso vai atingir todos os setores econômicos e sociais da vida pública nacional. O MPLA é o câncer maligno do povo. O João Lourenço é a pior gestão presidencial da história desse país, mano. Família, fiquem atentos. Vai começar grandes campanhas, muitos lives com linha aberta. Manos, vou vos pedir. Vamos estar unidos de Gabindo ao Conene. Temos de paralisar. Esses preços têm que recuar. Os preços têm que recuar. O preço tem que continuar a ser o mesmo. A culpa não é nossa. Essas dívidas com o país, que o João Lourenço vai criando pelo mundo afora. Amarrando o futuro das próximas gerações. Com os acordos que ela assina sem consentimento popular. O povo não sabe. Família, estamos nessa. Então, daqui a pouco, os postres começam a sair. Vamos paralisar o governo. Não vamos. Nós, o povo angolano, não vamos obedecer. Ninguém vai obedecer. E vamos demonstrar o poder da nossa força. Até que a Bindo ao Conene, o povo tem que mostrar, do mar ao leste, que o povo é que manda. Que esses preços não concordamos. Isso vai influencionar tudo. Vai subir o preço do pão, o preço do arroz, o preço da carne, o preço do frango, o preço da manteiga. Tudo vai subir. E a população que já é pobre, mano. Não existem empregos, mano. O governo não cria oportunidades. Não cria setores de empregabilidade. Não deixa com que se evidencia o setor empresarial nacional. Que é para abrir espaços de oportunidades. Para se fazer um mercado nacional, mano. Só existe muita importação. Importação. Tudo o que a gente consome. Infelizmente, tudo é importação. Feijão importado. Batata importada. Cabeças de frango importado. Rabo de peru importado. Asinhas partidas importadas. Arroz de plástico importado. Olho sem qualidade importado. Sabonete sem qualidade importado. Como é? Come on, mano, people. Hã? Vamos esperar. Vamos deixar. Se a gente deixar passar, o João Lourenço, ele está a nos medir. O João Lourenço está a nos medir. Então temos que demonstrar a ele esse sentimento nacional. Um sentimento de unidade. Que não podemos fazer deixar, aliás, com que esse preço de combustível fica fixado em 300 quantos por litro de gasolina. Não podemos. Isso é uma ação popular. Tem que ser uma ação popular generalizada. O povo não pode aceitar. Porque se o povo aceitar, o povo é cúmplice. Então ele vai nos apanhar a pata. E não podemos deixar ele nos apanhar a pata porque ele não é legítimo. Está no poder porque roubou o nosso voto. É nós, mano gangsta. Daqui a pouco, pessoal, fiquem atentos. Fazer acontecer. A